Olá! Setembro é marcado pelas comemorações das tradições gaúchas, mas no Toque Conexão, a Revolução Farroupilha é rock. Isso porque dois emblemáticos representantes do rock gaúcho fazem aniversário no dia 20 de setembro, Van der Wildner e Frank George. O bar do Van der Wildner, que está completando 55 anos, começou a carreira artística como ator, iluminador e assistente de estúdio. Mas foi na música que se destacou, primeiro como vocalista do Fundamental Replicantes, com quem gravou quatro discos. Também formou a banda punk Sangue Sujo, quando lançou a fita cassete Punk Rock Amfetamínico, que matou a modelo. Depois de algumas andanças, voltou a Porto Alegre e investiu na carreira solo, entrando de vez para a lista dos ícones do rock gaúcho. Em 1995, lançou o primeiro álbum, Baladas Sangrentas, produzido por Tom Capone. E começa aí a estética punk brega inaugurada pelo Vander, o portunhol, a verve visceral, o mote do Faça Você Mesmo, que misturava as influências de Jovem Guarda e, claro, punk. Dessa fase, Van der Wildner ainda gravou os discos Buenos Dias, Eu Sou Feio, Mas Sou Bonito, e Paraquedas do Coração, além das coletâneas Ritmo da Vida e Dez Anos Bebendo Vinho. O álbum La Cancione Inesperada, produzido por Alexandre Cassim e Berna, marcou um pouco da mudança do rótulo punk brega. O disco trabalhou um conceito mais pensado e uma sonoridade mais rica. Em 2010, o cara lançou o sexto álbum, De Alma, Um Pouco Mais Folk, Caminando e Cantando. Em 2013, gravou o Moco Chinche e Folk Som e lançou o registro de forma independente. Aliás, está aí uma das características do Vander. Se por um lado é super reconhecido e respeitado no Brasil, participou de importantes festivais e foi um dos artistas a gravar o acústico MTV Bandas Gaúchas, por outro lado, conseguiu se manter um pouco à margem do mainstream e conservou a sua independência artística. Vandervildner conseguiu eternizar canções como Bebendo Vinho, Eu Não Consigo Ser Alegre o Tempo Inteiro e Eu Tenho Uma Camiseta Escrita Eu Te Amo. Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo. O outro aniversariante do dia 20 de setembro está completando 48 anos de fanfarronice, música boa e de vida marcada pelos melhores versos do rock gaúcho. O Frank George, que hoje é também coordenador e professor do curso de produção fonográfica e uma longa ficha corrida no cenário sulista, estreou em 1984 com a banda Prisão de Ventre. Foi um dos fundadores dos Cascaveletes, banda fundamental dos anos 80. Mas, de todos os projetos coletivos que participou, a grande referência que está no imaginário da galera é a icônica Graforréia Chilarmônica. Unindo humor nonsense a uma sonoridade com boas referências de Jovem Guarda e anos 60, a Graforréia conseguiu emplacar um dos hinos do rock gaúcho, Amigo Punk. Quem aqui já não cantou a plenos pulmões esse grande clássico, não é mesmo? A Graforréia é amada até mesmo pela gurizada que nem era nascida quando a banda foi formada. E o Frank tem muita culpa boa nisso tudo. Ele criou as composições mais bacanas, engraçadas e passíveis de serem decoradas por todos nós. Frank Jorge também construiu uma carreira solo muitíssimo interessante. Com o álbum Carteira Nacional de Apaixonado, lançado em 2001, bebeu das influências da Jovem Guarda. No bonito Vida de Verdade, lançado em 2004, as referências de Jovem Guarda ainda estão presentes. Esse trabalho contou com as participações de Fernanda Takay e John Mulhoa, do Pato Foo, além de arranjos de Marcelo Camelo. E o volume 3, disco lançado em 2008, em que o humor peculiar do Frank dá a tônica do trabalho. Um humor esse que carrega um olhar irônico e autocrítico. Fora isso, o Frank não para. E estamos aqui no aguardo para o próximo álbum que está para sair do forno. Sofrimento nunca mais, por favor me esqueça. O bar do Vander Wildner e as crocâncias de Frank Jorge reforçam a identidade do rock feito por aqui. Mas, vamos combinar, sem reducionismos, os caras também reafirmam a capacidade artística que temos de fazer uma música universal. Era isso por hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau! Saiba que o belo da vida ainda está para nascer E o próximo álbum que está no aguardo para nascer